Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e mais uma corridinha aqui GTA 5 enquanto tá nevando em Los Santos, essa aqui é uma corridinha do CCC-010, é, vamos descobrir aqui primeiro primeiro nível é corrida fantasma, beleza, vamos só dar um check it out aqui, como essa é corrida do CCC-010 mas com certeza é muito boa e já começa, meu Deus, eu tenho que subir aqui, como que eu vou subir aqui, seguir na faixa amarela eu consegui meu Deus, eu capotei, eu flipei, mas eu to subindo, 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 eu to subindo aqui e isso é baixo Ah, eu não sei Virou, meu, de cabeça para baixo raspando O carro praticamente não usou as rodas, é bom que eu não usei o pneu Caraca, é só isso a corrida Não, são duas voltas É vai e volta, é vai e volta Meu Deus, a gente te flipa de crença baixa mesmo Economizando o pneu, eu tenho que continuar aqui O cara, o CC010 realmente, ele é sensacional Ele é, irmão, o cara é muito louco Deve ser loucaço, deve ser muito louco Só pode, são duas voltas, o cara até saiu da corrida, o cara desistiu Não, eu acho que essa corrida aqui, o GTA não vai vingar não Acho que ela não vai vingar, acho que ela não vai dar para concluir Irmão, você flipa, sensacional cara Que louco, muito louco Como que você ia imaginar que você ia fazer uma corrida de carro Que a sua roda não roda Você fica de menos para baixo, metade da corrida Aí, de menos para baixo Mas estou acelerando, isso que importa, mas estou acelerando Estou acelerando Bom, vou chegar aí primeiro Show de bola, vamos tentar Fantasma Eu acho que Fantasma não vai vingar essa corrida não Ou Fantasma GTA, vamos tentar GTA, acho que ele vai vingar não Vamos lá, vamos ver Por incrível que pareça, eu consegui colocar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, isso aí Consigo colocar zilhões de pessoas aqui nessa corrida Sem precisar me matar ou esperar demais Se eu esperei dois minutos, foi muito, não sei o que está acontecendo, mas eu gostei Já começamos 2020, show de bola Galera já jogando, enchendo aqui a corrida Muito bem, começando aqui de volta agora De corrida, a mesma corrida, só que agora é GTA Agora tem contato, tiro, bomba Cara, eu acho que vai ser muito complicado Eu acho que vai ser bem complexo Isso aí eu coloquei duas voltinhas Porque a corrida é rápida Não tem nada muito complexo O negócio é subir ali Se você conseguir subir ali Vai ser ok Se você conseguir subir aqui Você passa Se eu consegui subir Se eu conseguir subir Foi o que eu falei Se eu conseguir subir Ai 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 Eu acho que eu dei mole Deve ter colocado só um Porque é vai e vem mesmo Vai Toma que eu passo Toma que eu passo Toma que não tem ninguém aqui Pô Uma volta Não, 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 não Como assim cara? Não cai não carro Não carro Não, carro Não, pro outro lado Não, sobe, sobe, sobe carro Não carro O que você está fazendo? Vamos tentar, pera ai Como que os cara Conseguiram travar ali? Ah cara, esse moleque não consegue Travar Parece que o cara lá embaixo Taria que fazer tudo de novo Caraca, derrapei que feio Essa neve tá tensa Sai cara, segunda volta Vamos lá Pô, tá meio complicado Sendo essa aqui Ah cara Pô, cara Assim da frente Eu vinha no embalo Eu vinha no embalo All fire com o carro detonado Pera, deixa eu desvirar o carro Desviram Ih, caraca, eu ouvi granadas Granadas Deixa o cara passar Ha, me explodiram Cara Vamos lá, vamos lá De novo Se não tiver nenhum carro parado ali Não, agora foi Agora foi, agora foi, agora foi Virou Por que que ele flipou? Não, 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 não flipa não Não flipa não Não flipa não Caraca, eu passei do modo errado Mas eu passei Mentira Não, não, não Isso não tá acontecendo Mentira Mentira Ah, mentira cara Isso não pode estar acontecendo Eu não vi isso Vai, vai, vai Só vai, só vai Agora vai, ó, não vou mexer em nada Tentar roubar Acho que não dá pra roubar não Acho que pra roubar não Acho que não tem condições de roubar não Porque tá em cima Não tem condições nenhuma De repente tem, saco tem Fuuuut Tira Roubei cara Vou roubar, é o jeito Ladrão Onde é que vamos passar? A gente rouba mesmo Meu Deus Roubei Roubei, roubei, roubei Ah, Dunice, não tô nem aí Ladrão Vou roubar aqui, ó, vou roubar Vou roubar, não tô nem aí Ladrão Eu vou roubar de novo Caraca, se eu fizer isso aqui vai ser muito podre, né Muito, muito ladrão mesmo Caraca Agora sim Ah, os moleque não deixei de jogar direito Fica de zoeira E vou lá, ó E vou lá de novo, espero que ninguém me mate Ah, fazer o que? É o jeito, meu irmão, cada um se vira como dá O brazuca não dá mole pra ninguém não Eu vou aqui, ó Peguei o checkpoint, tô em quarta posição Aí a bandeirada Eu vou passar Ladrão Ladrão Ai, ai, ai Caraca Cara, eu só vou escolar Fiamente Ladrão 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 Não dá pra passar, cara Não dá pra passar Olha ali, cara, olha ali Os caras enfiaram o carro ali Tá tudo ali, não Não tem jeito O jeito foi esse que eu descobri E cada um dá um jeito de descobrir como resolveu passar Caraca Isso aí, galera Fiquei em quarto lugar Tive que dar aquela... Aquela brasileirada básica Não pode fazer isso, mas tive que fazer Porque não tinha jeito Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Primeiro vídeo de 2020 GTA V Vai ter muito mais aqui esse ano Se inscreva no canal, compartilha com os amigos Deixa seu like, não esquece, compartilha e se inscreva Valeu, um abraço e até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau